Olá turma, vamos para mais uma aula de Biologia do segundo ano médio. Sou a professora Amanda Laís e hoje vamos para a correção da atividade. É isso mesmo pessoal, vamos começar com a correção da atividade da data 11 do 5. Foi a atividade do livro de vocês da página 11, página 12 e página 16. Essa atividade foi falar um pouquinho sobre anelídeos e artrópolis, ok? Vamos então prosseguir. Vamos para a primeira questão. O oxigênio entra pela epiderme, combina-se com a hemoglobina no sangue, do sangue, que circula por um sistema fechado de vasos. Essa descrição é válida para quem? Para minhocas, que é um anelídeo, para um gafanhoto, que seria uma artrópode, um camarão, que seria um crustáceo, um mexilhão, ou um platelminto, ou uma planária, que seria um platelminto. Então essa característica mencionada em cima, o oxigênio entra pela epiderme, a troca gasosa é pela pele, que a gente chama de troca gasosa, respiração cutânea. Essa respiração pessoal vai acontecer nas minhocas, nos anelídeos. Vamos lá. Vamos para a sétima questão, ainda da página 11. Se você escavasse a areia da praia e encontrasse um animal segmentado, quer dizer, com várias divisões, cuja cabeça tivesse pintáculos, e cujos anéis apresentassem cerdas e branquias, diria tratar-se de que? Pessoal, característica importante, todas as vezes que forem ler uma questão, para uma prova ou para um vestibular, marque as palavras-chave. Quais seriam as palavras-chave aqui? O corpo do animal é segmentado. Depois ele dá uma outra dica, que vai apresentar tentáculos na região da cabeça. E ele repete de novo, cujos anéis apresentam cerdas. Essa é uma característica importante, que ajuda na classificação dos anelídeos. Então se tem muitas cerdas, vai ser um poliqueta. Vamos agora para a próxima questão. Essa próxima questão, pessoal, é da página 12 do livro de vocês, ok? Vamos lá. Eu já coloquei aqui a resposta da letra A. O Departamento de Agricultura da Irlanda prevê uma queda de um terço em sua produção agrícola devido a uma praga que está atacando e reduzindo a população de minhocas da região. Qual a importância das minhocas para a agricultura? Lembrem, pessoal, que as minhocas vão se alimentar da matéria orgânica do ambiente e vai ajudar no seu apodrecimento, formando o humus, que vai ajudar na adubação também. Durante o seu deslocamento, as minhocas abrem túneis. Esses túneis facilitam a circulação da água e a circulação do ar. É muito importante um solo com minhocas. Vamos lá. A que filo pertence a minhoca? Facinho, né? Filo dos anelídeos ou anelida, que é o nome em latim. Vamos, então, para a próxima questão, ainda na página 12. Pessoal, façam a correção da atividade de vocês, por favor. Não assistam apenas a aula. Vamos agora para a nona questão. Quanto à reprodução, as minhocas da classe oligochaeta, que seria oligoqueta, são como? Quais são as principais características? Vou marcar aqui para vocês, a gente vai distinguindo por quê. São monóicas. Isto é, cada animal apresenta tanto órgãos sexuais masculino quanto feminino. Lembrem que elas são também hermafroditas. Dioica é porque vão ter sexos separados, macho e fêmea, em animais diferentes, ok? Um animal macho e outro animal fêmea. Essa outra alternativa, eles dizem que são monóicos. Isto é, cada animal apresenta apenas o órgão sexual masculino ou feminino. O erro estaria aqui, ó. Seria dioico, ok? Dioico possui sexos separados, não é o caso. E aqui dioicas também. Vamos lá para a próxima questão. Na página 12 ainda do livro de vocês. Considerando as minhocas e sanguessugas, é correto afirmar que Pertencem à mesma classe, pois possuem um corpo formado por anéis. Letra B A presença de cerdas pode diferenciar as minhocas das sanguessugas. E aí, gente? Lembrem que as minhocas vão ter poucas cerdas e as sanguessugas não vão apresentar cerdas. Vamos lá. Possui sistema circulatório aberto e são organismos acelomados O que seria o celoma, pessoal? O celoma seria a cavidade encontrada na mesodérmica, ok? Isso aqui é um assunto lá do primeiro ano de vocês, ok? Para a gente relembrar. Apresenta apenas reprodução assexuada. Lembrem que as minhocas fazem reprodução sexuada, ok? Porém, são hermafroditas. Você é um corpo cilíndrico sem segmentação verdadeira. Na verdade, aqui seria possui, viu, gente? Possui. Vamos lá. Vamos ver qual é a alternativa correta aqui. A presença de cerdas que vai identificar a diferença entre elas. Vamos lá. Essa atividade, pessoal, agora é da página 16 do livro de vocês, ok? Peguei exatamente a mesma imagem, fica bem mais interessante. No quadrinho, a carapaça de quitina dos insetos é relacionada à sua função protetora. Nesses animais, a quitina também se encontra diretamente relacionada à função de... Para que serve essa carapaça externa? Vamos lá para a fábula. A fabulosa carapaça dos insetos. Ponto de inspiração das armaduras medievais. Não podemos dispensar as bolinhas, nem pensar. Aqui, na verdade, seria uma joaninha, né? Com sua carapaça identificada por essas bolinhas aí. Então, qual seria a outra função? Sustentação e respiração. A carapaça tem essa característica. Dictina. Transpiração e circulação. Locomoção e digestão. Respiração e circulação. Ou sustentação e reprodução. Vamos lá, então. Sustentação e respiração. Ela vai auxiliar aí nas trocas gasosas. Na parte lateral do corpo, a respiração vai ser traqueal. Vamos, então, para a próxima questão, na página 12. Vamos para a questão 12. Dos animais abaixo, os únicos que apresentam túbulo de malpigue como órgão excretor são. A gente viu os túbulos de malpigue lá. Lá na videoaula anterior, quando eu falei lá de artrópodes, ok? Vamos lá conferir qual dessas? Os insetos, pessoal. Os vertebrados não vão ter essa forma de excreção anel de malpigue. Vai ter outras formas discretas aí, ok? Os crustáceos, as minhocas e as planárias. Então, seriam aí os insetos. Vamos lá para a próxima questão. Décima terceira questão. A formatação da letra está diferente, mas eu vou ler para vocês, ok? Algumas espécies de cupim são consideradas subterrâneas, em virtude da capacidade de construir em túneis, dentro dos quais normalmente circulam. Uma outra característica dessas espécies é a presença de abdômen mole. Porém, nessa parte do corpo, o exoesqueleto contém um baixo teor de quitina, para fazer com que ele fique mais amolecido, ok? Vamos lá aqui, parei aqui. Em quitina. Diante disso, a capacidade de construir túneis que essas espécies apresentam, constitui-se uma adaptação que lhes permite o quê? Essa característica da presença de quitina permite o quê? Olha lá as alternativas aqui embaixo. Permite prevenir a perda de água do organismo. Pode ser uma característica interessante, né? Vamos lá. Conservar o alimento controlando, coletado pelas operárias. Sobreviver em regiões muito frias. Proceder... Favorecer, perdão. Favorecer a postura de ovos pelas rainhas. E aí? Tem alguma relação, a quitina? A quitina vai ter relação aqui, gente, com prevenir a perda de água. Ó, aqui tá errado, viu? Deixa eu desmarcar aqui. Cadê? Aqui não é isso, viu? Deixa eu marcar aqui direitinho. Não é essa a alternativa. A alternativa correta é essa, ó. Prevenir a perda de água do organismo. Corrigir a questão. Vamos lá? Próxima. Vamos lá. Próxima, décima quarta questão. Ainda na página 16. Na figura a seguir, temos um exemplo de ser vivo, que apresenta características morfológicas, que permite incluí-los exclusivamente entre os insetos. Vamos lá, pessoal. As principais características dos insetos. O corpo é dividido em cabeça, tórax, a gente viu isso aí, e abdômen. Ok? A divisão do corpo. Possui antenas, podem possuir asas ou não, e vai ter três pares de pernas, ou seis patas. Então, assinale a alternativa que apresenta essas características. Asas, três pares de patas, dois segmentos do corpo. Até aqui, ó, estaria certo. Mas quando ele fala dois segmentos, isso poderia ser uma característica dos aracnídeos, né? Cefalotóraques e abdômen. Nesse caso, não. Ele vai ter cabeça, tórax e abdômen. Extremidades articulares, endoesqueleto, e três pares de patas. Vamos lá. Pode ser interessante, né? Vamos lá. Olhos compostos, dois pares de antenas e asas. Não é obrigatório. E não vai ter dois pares de antenas. Aqui é uma característica dos crustáceos. Ok? Vamos lá. Seis patas, um par de antenas e corpo dividido em três segmentos. Ó, corretíssima essa questão. Ok? Vamos lá conferir? Isso mesmo. Vamos lá para a próxima questão e última. Nos insetos, o sanguessuga transporta o quê? Transporta... Ou, desculpa, nos insetos, o sangue somente transporta, desculpa, perdão, nutrientes e hormônios, hormônios e excretas, nutrientes, hormônios e excretas, hormônios excretas e gases respiratórios, ou nutrientes, hormônios e gases respiratórios. Vamos, então, para a alternativa correta? A letra C. Pessoal, a aula vai continuar agora com um assunto novo para vocês. Ok? A gente já viu todo esse assunto. A nossa última aula foi falando dos animais invertebrados, que foram os equinodermos. Agora, vamos continuar com a aula falando dos cordados. Olá, turma. Então, vamos continuar a nossa aula agora. Eu vou explicar um assunto novo para vocês. A aula vai continuar para o segundo ano e vamos continuar aqui com o módulo 2 do livro de vocês. Ok? Vamos falar agora sobre os cordados. Aqui, ó, ele tem que estar escrito em latim, chamando chordata. Ok? Vamos lá? Vamos iniciar nossa aula. Características gerais dos cordados. Então, aqui eu tenho a representação de um cordado para mostrar quais são as características que são principais para esses seres vivos. Ok? Vamos lá. As principais características observadas devem ser presença de notocorda. Notocorda, pessoal, é uma estrutura que vai conferir sustentação para o indivíduo no seu período de desenvolvimento. Em pelo menos uma fase da sua vida, é preciso ter essas características. Ok? Próxima característica. Tubo nervoso dorsal. Então, esse tubo nervoso, que vai de um lado ao outro, no dorso do animal, no dorso do indivíduo, ele vai se desenvolver, vai se ramificar por todo o indivíduo. Lembrando que esse tubo nervoso aqui vai dar a... vai dar origem ao nosso sistema nervoso central. Ok? Fendas branquiais, como se fosse de peixe, as brancas laterais, e a presença de cauda. Então, todas as vezes que eu falar para vocês quais são as principais características de um cordado, vocês vão mencionar essas quatro. Quais são elas? Presença de notocorda, ok? Que vai dar sustentação ao indivíduo em uma fase da sua vida. Presença de... Sistema nervoso dorsal. Aqui é o tubo nervoso dorsal. Presença de fendas branquiais e cauda. Pelo menos em uma fase da nossa vida. Então, já falamos sobre os animais invertebrados, já em outras aulas. Agora, vamos falar somente sobre os cordados, ok? Que vai dar origem aos animais vertebrados, ok? Vamos lá. Essa aula, pessoal, é apenas uma aula introdutória das características principais dos cordados, ok? Vamos lá. A gente vai precisar relembrar aqui alguns assuntos lá do primeiro ano do ensino médio. Preciso que vocês prestem bastante atenção aí. Vamos lá. Outras características. São animais triblásticos. O que são animais triblásticos? Houve uma evolução em relação aos animais invertebrados, mais primitivos. Aparece três folhetos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme. E aqui eu demonstro. Lembra quando a gente falou lá no primeiro ano médio, que eu falei sobre desenvolvimento embrionário? E as células, elas vão adquirindo características diferentes e aí tinham quatro fases. Fase... As fases de neurulação, gastrulação, entre outras. Então, seria exatamente isso aqui em relação aos tipos de célula e aos tipos de folhetos que vão se formar. Por que triblásticos? Porque vão formar esses três folhetos. Endoderme, tá? Essa aqui nessa parte interna. Perceba que vai acontecer uma invaginação das células. Ectoderme, que vai formar essa estrutura externa aqui, ó. São essas células externas em vermelho. E a mesoderme, que vai formar esse tubo aqui mais central. A mesoderme, ela está no centro, ok? Isso são características dos cordados, não esqueçam. Outra característica do cordado, são animais celomados. O que seria isso? São animais que apresentam a cavidade geral do corpo, delimitada pela mesoderme. Então, temos aqui a mesoderme em rosa, ó. E essa estrutura aqui no meio, seria o celoma. Seria essa cavidade interna, ok? Vamos então para a próxima característica. Próxima. Olha aqui, o que eu falei para vocês, ó. Brástula, mórula e assim por diante. Isso é desenvolvimento embrionário. E aí, vai precisar, vai passar por aquelas fases. Eles são triblásticos, ok? Vamos lá. São animais deuterostômio. O que é isso, professora? Que eu nem lembro mais, né? Vamos lá. São animais cujo blastóporo formam primeiramente o ânus e posteriormente a boca. O que seria isso? É a invaginação das células para formar o tubo digestório. Então, quem é que vai se formar primeiro? A boca ou o ânus? Nesse caso aí, eles são deuterostômio. Então, quer dizer que vão se formar primeiro o ânus e depois a boca, ok? E aí, eu mostro o blastóporo sendo formado para o desenvolvimento aqui do intestino primitivo, ok? E vai formar primeiro, esse primeiro orifício aqui, será a formação do ânus, ok? Vamos lá. Vamos agora falar ainda sobre características, né? De um cordado. Vamos lá. Possui corpo segmentado. Então, vai ter aquelas divisões de segmentos lá. Desenvolvimento embrionário. Sistema bilateral. O que seria isso? Se eu me partisse, se eu me dividisse aqui ao meio, um lado seria semelhante ao outro. Então, todos os cordados são, tem simetria bilateral. Um lado é semelhante ao outro. Uma outra coisa muito importante, que já vem lá dos animais invertebrados mais evoluídos, tubo digestório completo. O que isso quer dizer? Vai ter boca e ânus. Lembrando lá dos animais invertebrados que vimos nas aulas anteriores, alguns têm sistema digestório incompleto. O que seria isso? Apenas boca, como por exemplo, os quinidários, ok? Espero que tenham entendido, gostado da aula de hoje, acrescentado muito pra vocês. Na próxima aula, a gente vem falando sobre subfilo dos cordados, ok? Um cheiro pra todos e até a próxima aula.